Mano, você foi no bagulho do Carrefour, eu achei brabo isso aí, mano. Então, mano, olha só, tá ligado? Quando aconteceu a parada, não foi... Então, é... Aconteceu a parada que o cara negro lá morreu no Carrefour, tá ligado? Com segurança foi, né? Com segurança matou. E eu vejo muita gente de pipa-pá na internet, papapá, falei, mano, quer saber, tio? Você vai na gringa lá, os caras indo pra rua mesmo, os caras botando fogo, botando fogo na delegacia, fazendo vários bagulhos. Mano, eu vou fazer alguma coisa, mas não, tipo, vai me aparecer, tá ligado? Eu fui fazer a minha parte, o meu modo de se manifestar. Sim. Eu fui, escrevi racistas, tipo, na parede do Carrefour, bem grande, pichei. No outro dia já tava pintado, mano. Sim. Só que aí o que acontece? O meu erro foi o quê? Eu fiz uns stories e postei, tá ligado? Só que nisso, mano, o bagulho já, tipo, pessoas já tinham gravado a tela, gravado a tela. E aí eu vi, é, tem um blogueiro policial, mano, que ele tem não sei quantos milhões de... Postou você lá. E postou, mano. Nossa. E marcou eu. E, mano, todos os policiais vindo me xingar, falando um monte, papapá, 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 papapá. E eu bati de frente, mano. Eu falei, mano, o negócio é o seguinte, tá ligado? Isso que eu fiz foi um ato protesto, não foi um vandalismo, tá ligado? E outra, o muro do Carrefour não é seu, mano. Por que que você tá se doendo? O cara se doeu, né? Você é dono do Carrefour? Não. Então por que que você tá se doendo, cara? Por que que você tá bravo comigo? Se o mesmo Carrefour não vem e não me processou, não fez... Pode ser que roda. Mas, então... Deixa eu ir de... Mas, mano, é, tipo, tá ligado? Deixa eu ir de... Então, depois desse dia, eu fiz isso, acho que na quinta-feira. No domingo, teve uma passeata dos negros que se juntaram na cidade e foram no Carrefour protestar, tá ligado? Sim. Rolou essa parada. Só que nesse dia, mano, que teve esse protesto, eu tinha um evento de brechó em São Paulo e não tinha como eu ir, tá ligado? E aí, mas a galera falou, não, Luana, vai representar você lá porque o que você fez foi foda e tal, tal, tal. E, mano, tá, tá ligado? É que... É meu jeito, mano. E você, mano? Você já teve alguma experiência de pessoas ter racismo com você? Mano, assim, tá ligado? É que eu... Eu sou light skin, tá ligado? É uma tonalidade mais clara das peles negras. São três tonalidades. Eu esqueci o nome das duas, mas é o tom mais escuro, o médio e o meu mais claro. É light skin, black light skin. É... Tanto é que, tipo assim, esses caras que você, tipo, Naldo, Chris Brown, tipo, T.I., são tudo light skin, tá ligado? Pode ver que eles até falam nas músicas. É... E aí... É... Como a minha tonalidade não é tão escura, porque quando você tem a tonalidade de cor mais escura, mais preconceito você vai ter, tá ligado? Então, assim, eu já senti alguns tipos de preconceito, já, tipo, mano, pessoa me seguindo em mercado, que é comum, tá ligado? Até próprios seguranças negros me vindo no mercado. Mano, já fui seguido dentro de brechó, de bazar, já fui seguido, tipo, por pessoas achando que eu tava roubando, porque eu tava com aquela mochila grande sua, as pessoas achando que eu tava roubando. Aí eu falo, mano, eu não preciso roubar, tá aqui o meu dinheiro, mano. Que merda isso, né? Tá ligado? Então, é, assim, várias coisas que é chata. As pessoas acham que é mimimi, que é pá e pum, mas, mano, as pessoas têm que se sentir na pele e falar, mano, peraí. É. Como até vários experimentos sociais que se fazem na internet, quando vê uma pessoa branca tentando abrir um carro, ninguém fala nada. Quando vê uma pessoa preta, o policial parar na hora. É muito louco, né, mano? E não adianta falar que é mimimi, porque acontece a todo momento, né, cara? É, mano, acontece a todo momento e a galera, mano, é que, tipo, eu não sou tão cara do freio da Blazer, tá ligado? Pode crer. Eu sou mais cara do freio da Deise do que... Da Blazer. É isso.